Oi, gurias! Bem-vindas ao canal Jouber Albuquerque. Como ser mais filha da Peppa e menos bonitinha funciona? Sim, porque você, minha amiga, já me procura e fala assim, Jouber, eu sou bem sincero em falar contigo, eu não aguento mais fazer joguinho, eu não aguento mais fazer truquezinho, cara, eu não tô suportando mais essa raça de calça caída, esse bando de Chico Toicinho que só me faz sofrer e chorar. Cara, eu tô num ponto que eu quero ser mais filha da Peppa do que qualquer coisa. Então eu vou te ensinar como é que funciona, como é que você lida com isso. Por que que tem funcionado todas as técnicas de ser mais filha de uma boa mãe? Tem funcionado em minhas consultas, tem funcionado no meu dia a dia com tantas mulheres Brasil afora. E é isso que eu vou ensinar você a ser agora, aqui e agora. Meu nome é Jouber Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Obrigado pelo carinho, nós estamos chegando quase a 2 milhões. Eu só preciso que você se inscreva no canal e pegue na minha mão e a gente vai junto, tá bom? Inscreva-se no canal, ative notificações. Ó, eu tenho um canal especialmente feito para mulheres casadas, que é Jouber para casadas, falando de tudo que a mulher casada precisa ouvir e até mesmo alguns puxões de orelha, tá? Aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixo. Temos pra você também uma novidade. Eu quero contar essa novidade pra você que está vendo esse vídeo agora em 2021. 2021, nos dias 3, 4 e 5, 3, 4 e 5 de novembro, eu faria um grande evento. 3 dias de live, 3, 4 e 5, 3 dias de live. Tudo sobre o que você precisa fazer com o tal do ficante. É tipo um manual do ficante. Vocês têm dificuldades de lidar com o ficante? Vocês têm dificuldades de se tornar uma mulher poderosa, de ferro? Uma fêmina? Então, prepare-se, tá? Se você quer saber mais sobre isso, aqui no primeiro comentário fixo já está pra você ir lá e também já fazer parte desse grande evento gratuito. Não tem que pagar nada. Você é muito bem-vinda, tá? Meninas, vamos lá. Eu sei que nesse momento você fala, Jôber, até que enfim você está me ajudando a ser mais filha da Peppa do que ser bonitinha, boazinha, queridinha e maravilhosa. Só que ao mesmo tempo você fala pra mim, Jôber, mas em que momento eu devo usar todo esse conhecimento da filha da Peppa? Vou fazer o seguinte, eu vou te dar o que você tem que fazer e no final desse vídeo eu te digo que momento você começa a usar. Assim você se organiza aí. Primeira coisa que você tem que botar na tua cabeça de agora pra sempre é o seguinte, tá chegando na sua vida, tá namorando você, tá ficando com você, desde o primeiro momento uma mulher que é segura e que é considerada por eles como uma danadinha, uma filha da Peppa que faz ele sofrer, é uma mulher que põe as suas condições, ela impõe as suas condições, ela deixa bem claro no relacionamento os termos com que vão acontecer, por que ela veio, como que ela quer, do jeito que ela quer. Eu não tô dizendo pra você chegar num relacionamento já no primeiro mês, primeira semana, nos primeiros dois meses já querer namorar, não. Mas você já impõe os limites, os limites do respeito, os limites de não precisar correr atrás, os limites de não estar disponível, você já vai colocando e mostrando pra esse homem, ó bonitão, não é do teu jeito, a banda toca assim, se você quiser, assim, se não quiser, não tem problema. Você desde o primeiro momento vai ser uma filha da Peppa com ele, por quê? Porque senão ele faz você chorar, porque senão ele vai magoar você. Uma coisa que eu sempre digo, ser bonitinha é herança, você é bonita por herança, agora você é filha da Peppa por experiência, tá entendendo? Aí de tanto sofrer, de tanto levar na cabeça, por experiência você começa a se tornar mais dura, mais estrategista e começa a dominar o jogo, ser a dona do jogo. Aprenda isso enquanto é cedo, enquanto é cedo. Não vá negociar a tua felicidade, não vá lhe entrar nesse relacionamento achando que a coisa, ah, vamos ver, vamos levando, ela é bonitinha, não. Uma segunda coisa que eu quero lembrar a você, pra você ser mais FDP, é o seguinte, não faça um acontecimento no teu relacionamento. O teu relacionamento com esse cara não é o projeto da sua vida, não é o projeto principal da sua vida, não. Então, é simplesmente algo que está acontecendo dentro do teu grande projeto, que é viver, que é ser feliz, que é ser livre. Mas não é ele o principal foco. O problema é que muitas mulheres fazem desse relacionamento o grande projeto de vida. É ali o pai dos meus filhos, é ali o homem da minha vida, é ali isso e aquilo e começam a depositar ali todas as suas esperanças. E é por isso que começam a sofrer. Ficam as bonitinhas, a fofinha, a cuticute, a dominada, a manipulada, a submissa, porque falta coragem. Não, bonitão, eu estou te dando uma oportunidade. Você está aqui na minha vida, mas não quer dizer que eu tenha que aceitar tudo o que você vier, tudo o que você colocar na minha história. Não. Não, porque isso vai te levar para um problema bem pior. Eu vou falar agora. Antes, eu quero mandar um beijinho para você que está chegando agora. Inscreva-se no canal, tá? Ative as notificações. Sempre aquele sininho é importante para que você ative as notificações. Meus amores, obrigado, tá? Obrigado mesmo de todo o coração. Eu preciso muito de vocês. Eu não escondo o que eu preciso. Preciso mesmo. Sabe? Preciso de verdade. O que é pior do que você fazer educar o grande evento da tua vida? É que aos poucos você vai se tornar dependente psicológica, dependente emocional e muitas vezes dependente financeiramente. Ai, mas ele me ajuda com as minhas coisas. Ele é um foco. Ele paga a minha facultade. Ai, gente, mas ele é um bom pai. Não falta nada para os meninos. E aí, filha? E a tua felicidade? E os anos que passam rápido? Ontem mesmo já passou 10 anos. E aí? Como que você me explica? Tá feliz? Acha que isso é viver? Um prato de comida e 100 real no bolso? Não, neguinha. Não. Tem muita coisa para você aprender. Você está se tornando dependente de alguém. A qualquer momento, se a pessoa muda de planos e você não faz parte, cadê a felicidade que estava aqui? Não. Isso está errado. Isso está errado. Você não vai ser uma mulher forte, determinada. Uma mulher que os homens falam, mas é uma filha da pepa. Eu não consigo dominar. Ela está sendo filha da pê comigo. O que eu faço? Eles têm que ficar com essa preocupação. Eles têm que ficar com essa preocupação. Eles. Eu tenho que ficar com essa preocupação. Eu não posso dele. Aí não, filha. Aí vai também. Eu perco a paciência contigo. Aí virou saco de pancada? Eu perco a paciência contigo. Eu perco a paciência contigo. Eu tenho que ficar com essa preocupação. Eu perco a paciência contigo. Eu vou dar My Skinxo. Isso, entrar na saúde ou eu tenho que ficar com essa oportunidade. que está me assistindo agora, que é a bonitinha, a cotinha, o chaveirinho, a mulher que o cara leva para dar votinha de lancha e desfilar para mostrar para os amigos e tudo mais, que se impressiona com pouca coisa. Ah, porque ele tem o peitoral, porque ele tem o abdômen definido, ah, porque ele é bonitinho, ah, porque ele é artista, ah, porque ele é rico, ah, porque ele é inteligente, ele fala décima, quarta, quinta, oitava língua do mundo, ele fala, fala tudo que dialeto, tu acredita que ele fala javanês? Ah, se impressiona com umas bobiças, ah, porque o pai dele, ah, porque ele é inteligente, ah, porque ele é mais esperto que eu, ah, porque ele é muito lindo, ah, porque ele é o homem da minha vida, que nós temos conexão. Cara, um monte de baboseiras que te impressionam rapidamente e o cara fica dominando você, porque a impressionada, a bonitinha, está aceitando. Ah, não, daí? Isso tu é rico, daí eu tenho meu emprego, tenho meu carro que me leva no mesmo lugar. Eu sou tão linda quanto, eu sou maravilhosa quanto. É isso que eu quero ensinar a vocês, é isso que eu quero preparar você, para que você entenda a diferença de ser uma mulher poderosa para uma menininha boba, infantil, apaixonada. E tem uma coisa pior que eu separei aqui, gente, você não precisa competir com outra mulher, não. Se você acha que você é o tipo de moleque que precisa competir, ah, é porque ele está saindo com a outra, mais a outra, não sei o que. Não, não tem que competir, não, não tem que se importar com ninguém. Não é teu, não é teu. Pronto, acabou. Vai lá cuidar das tuas coisas, vai sair com quem tu quiser, eu não vou ficar aqui chorando, esperando. Minha fila está batendo gente aqui, a fila anda, não vou ficar chorando, desesperada, porque só assim você mostra que essa aqui, ó, é filha da P, sim. Eu sou uma baita filha da P. Eu não sou as trouxas, que ficam comendo na tua mão, enquanto você pega eu, pega ela, pega aquela, pega minha amiga, pega minha vizinha, e vai pegando geral, e a trouxinha esperando o príncipe encantado. Não. Não. Acabou. Pelo amor de Deus, valoriza a mulher. Tenha vergonha na cara. Ah, meu Deus do céu. Tá, Jobri, em que momento eu posso usar isso na minha vida? É a pergunta final que você me faz. E eu olho bem no teu olhinho e falo rapidamente. A partir do primeiro minuto, conheceu o cara, vai sair com ele, deixa o teu amor dentro da geladeira, dentro do fogão, e vai com beleza, boa conversa, estado de espírito, positiva, e dá beijo na boca, e deu. Não vai lá caçar, situação de se estou gostando, ele é bonito, ele é fofo, tudo aquilo que eu falei aqui. Desde o primeiro momento, você já pode ser filha da P, para o cara ver que aqui tem governo. Tá bom? Ó, escreve para mim, aqui embaixo, fala, Jobri, passei por isso, cara, estou passando, é bem assim, não é bem assim, para que as outras meninas possam interagir também. Um grande beijo no teu coração, amor e paz.